Fazendo macumba, rapaz, não tem vergonha não, velho Uma hora dessa, velho, que eu tava fazendo macumba, rapaz Sai dele! Lá ele! Oxi! Oxi, oxi, oxi aí, velho Oxi, oxi Ó pra aí, cabra Sai dele! Sai dele, incorporou, ele tá incorporado aí, ó Pegou! Pegou! Lá ele! Ó pra aí, velho Ó Vela Oxi, azeite Ó pra aí, ó Uma hora dessa, velho Sem a cabeça Sem a cabeça, hein